Antes, a grande dúvida da galera que queria comprar o intermediário da Xiaomi era compro o Mi 8 Lite ou o Redmi Note 7? Mas agora com o lançamento do Xiaomi Mi A3, muita gente já está começando a questionar dizendo que está com dúvida entre o Mi A3 e o Redmi Note 7. Como é o caso da Bianca Martins, que é uma seguidora lá do meu Instagram, né? Vocês podem me perguntar, me seguir lá no Instagram, que eu consigo responder a maioria da galera por lá. Muita gente fala que eu consigo, que muitos YouTube não conseguem, eu consigo. Bom, por enquanto está dando para responder, então a Bianca Martins me perguntou aqui o seguinte. Olá, estou em dúvida de qual celular comprar. Muitas pessoas falam que o Redmi Note 7 é ótimo, mas vi um vídeo falando que o Mi A3 é melhor e tem quase o mesmo preço. Qual você me recomenda? Então, essa provavelmente vai ser uma dúvida da maioria da galera nos próximos dias. Então, já larga o like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas porque são informações muito úteis e interessantes que eu vou passar aqui sobre os dois smartphones. Então, dá o seu like, roda a vinheta e vamos nessa. Pois bem, pessoal. Então, estamos de volta aqui para fazer um comentário muito rápido, né? Que vai ser muito interessante, muito útil para a galera que está em dúvida de qual celular comprar. Muita gente está querendo comprar um celular da Xiaomi e provavelmente vai estar em dúvida entre esses dois modelos, né? O Xiaomi Mi A3 e o Redmi Note 7. Vou falar aqui rapidamente algumas diferenciações entre um e outro que provavelmente vai ser do seu interesse. Para começar, o Mi A3 hoje não está compensando tanto por causa do seu preço. Atualmente, na loja que eu mais recomendo, que é a Amazon Brasil, que é o produto que já está vendendo no Brasil, ele está custando inicialmente R$ 1.599. Claro que quando surgir outros vendedores, esse preço começa a baixar e um vendedor começa a competir com o outro. Então, provavelmente, daqui a um tempo, você vai conseguir comprar esse aparelho aí tranquilamente por R$ 1.200, o que é muito interessante. Mas hoje, logo no lançamento, não compensa tanto. Mas ainda assim, você quiser mesmo comprá-lo o aparelho, vai fundo. Bom, para começar, a maior diferença, porque os dois aparelhos são da Xiaomi, né? São da mesma marca, da mesma fabricante. Desculpe os barulhos dos passarinhos aí cantando, é porque está bem de manhã cedo. Então, a principal diferença, logo de cara, vai ser no sistema. O Mi A3 não tem alguns recursos extras que vêm na MIUI, na modificação, personalização do Android que vem no Redmi Note 7. Tem alguns recursos ali que podem te fazer falta. Isso se você já utilizou antes, né? Um aparelho da Xiaomi com a MIUI. Mas se você nunca utilizou, eu acho que não vai fazer falta para você se você comprar logo de cara o Mi A3. Porque o Mi A3 é como se fosse um aparelho da Motorola, sabe? Com poucas modificações e com alguns aplicativos nativos diferenciados, como um aplicativo nativo de câmera, alguns outros. Então, o Mi A3, ele vem com um Android sem modificações, mas com alguns aplicativos da Xiaomi, como o aplicativo nativo de câmera, é o mesmo que vem na MIUI. Deve ter outros aplicativos, só que eu não lembro agora. Então, basicamente, é isso. Ele não vem com aqueles aplicativos nativos, como o aplicativo de contatos da Xiaomi, o rádio FM, gravador de voz, sabe? O gravador de tela, o aplicativo de temas, que você pode mudar os temas do telefone, bússola, leitor QR de códigos, o aplicativo de segurança. Então, tem alguns aplicativos, algumas personalizações que provavelmente vai te fazer falta se você já utilizou um aparelho com a MIUI antes. Se você nunca utilizou, então, eu acho que não vai fazer falta. Outra grande diferença entre os dois aparelhos aí está no design, né? O design do Mi A3 é de cara, é logo de cara, um pouco mais interessante que o Redmi Note 7. Embora os dois não tenha tanta diferença no quesito design, porque os dois são construídos em vidro, mas o Mi A3 tem alguns tons de luzes diferentes. Vocês estão vendo aí, através da imagem, que ele fica meio que com uns brilhos em forma de S, uma coisa bem diferente. Claro que você vai colocar uma capinha de proteção e não vai fazer muita diferença se você tiver aí, nesse caso, no quesito design, o Redmi Note 7 ou o Mi A3. Outra grande diferença do Mi A3 para o Redmi Note 7 está no display. Enquanto o Mi A3 vem com display AMOLED, que é muito mais intenso, o contraste, a nitidez, a saturação das imagens exibidas ali, é muito mais intenso no Mi A3 do que no Redmi Note 7, que vem com uma tela do tipo IPS. Ou seja, o preto não é tão preto, o preto é meio que cinzento. Já na tela AMOLED é mais preto, sabe? É uma cor mais viva. Mas ainda tem a diferença da resolução da tela. Nesse quesito, o Redmi Note 7 levaria a vantagem, porque tem uma resolução do tipo Full HD+. Já o Mi A3 tem uma tela de resolução apenas HD+. Em termos práticos, isso poderia causar uma diferença na questão dos pixels por polegadas da tela. É muito difícil você notar alguma diferença no olho vivo, sabe? Da gente aqui, se você pegasse o Mi A3 ou o Redmi Note 7 e colocasse um ao lado do outro, dificilmente você iria notar alguma diferença ali na exibição de imagens. Você iria notar a diferença principal, é o quê? Nos tons de cores das imagens exibidas ali, porque na AMOLED é muito melhor que no Redmi Note 7. Mas claro que em termos práticos, para algumas pessoas, isso não faz a menor diferença. Para mim, já faz. Eu prefiro tela AMOLED ou LED do que uma tela do tipo IPS. Outra grande diferença que eu acho que a Bianca Martins, que fez a pergunta, vai comprar logo de cara o Mi A3 e outras pessoas também, é no quesito câmera. O Mi A3 leva muito mais vantagem em cima do Redmi Note 7 por ter três sensores de câmera, ou seja, um sensor a mais. O Redmi Note 7 só tem apenas dois sensores de câmera, que na verdade é só um, porque o segundo não serve para muita coisa. Você não pode usar o segundo sensor individualmente. Já no Mi A3, você consegue usar os dois sensores individualmente, ou seja, a câmera principal de 48 megapixels, que na realidade é um sensor da Sony, ao contrário do Redmi Note 7, que tem um sensor de 48 megapixels, mas não é da Sony, e o da Sony é o melhor. Então a câmera principal do Mi A3 é de 48 megapixels, já a segunda é um sensor ultra-wide, que é aquela câmera para você capturar fotos em ângulos bem abertos, então você pode utilizar esses dois sensores individualmente. Já o terceiro sensor do Mi A3 é apenas para fotos no modo retrato, você não consegue usar esse sensor aí individualmente. Além disso, a câmera frontal do aparelho é de 32 megapixels. Talvez levaria um pouco de vantagem em cima do Redmi Note 7, mas em termos práticos, nos reviews que eu já vi sobre o Mi A3, eu notei que as fotos ainda ficam esbranquiçadas. É um problema de qualquer aparelho da Xiaomi, seja o Mi A3, o Redmi Note 7, o Mi 8 Lite. Então tem esse problema aí no quesito fotos esbranquiçadas, especialmente na câmera frontal. Então provavelmente você vai precisar fazer uma pequena edição após fazer algumas capturas de fotos, tanto em um quanto em outro, sabe? A foto fica meio esbranquiçada e aí você tem que aumentar um pouco o contraste, a situação, diminuir um pouco o brilho, para a foto ficar realmente mais interessante. Muitas pessoas também podem considerar que o Mi A3 é melhor por causa do novo processador, ou seja, o Snapdragon 665, ao contrário do Redmi Note 7, que leva um processador, o Snapdragon 660. Qual a principal diferença de um processador para o outro? Bom, teve algumas pequenas melhorias nesse processador, no 665 para o 660. A principal diferença está na GPU gráfica, para quem gosta de rodar muitos jogos. Então a GPU teve um upgrade, foi de Adreno 512 para 610. Então teve uma melhoria na reprodução de gráficos em alguns jogos. Alguns jogos provavelmente você vai conseguir rodar ali em 60 FPS, num gráfico Ultra HD. Já no 660 isso já vai ser mais difícil de acontecer por causa da GPU gráfica que é mais antiga, né? 512 contra 610. Então o Mi A3 tem uma GPU mais atualizada. Em compensação, no clock máximo do processador, né? Porque é um processador de 8 núcleos, tanto um quanto o outro. Só que teve uma redução, né? Um pequeno downgrade no 665. Ou seja, enquanto o 660 tinha um clock máximo de 2.2 GHz, agora no 665 o clock máximo é de 2.0 GHz. Então teve uma perca ali no desempenho, mas teve um ganho na reprodução de gráficos. Entendeu? Agora essa outra diferenciação que eu vou falar a seguir, provavelmente vai fazer você levar o Mi A3 do que o Redmi Note 7, pessoal. Está num armazenamento interno do aparelho. Enquanto o Redmi Note 7 vem com armazenamento MMC, que é o antigo, o Mi A3 já vem com memória UFC, que é o mesmo tipo de armazenamento que vem no Motorola One Vision. É o tipo de armazenamento que transfere coisas mais rapidamente, informações mais rapidamente. Então esse tipo de armazenamento aí, para o Mi A3, memória UFC 2.1, é muito melhor, muito superior que o Redmi Note 7. Então para processamento de imagem, de vídeo, é muito melhor. Então essa é uma grande vantagem do Mi A3 em cima do Redmi Note 7. Agora uma outra pergunta que eu recebo constantemente no meu direct do Instagram, que lá eu consigo responder a galera. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, eu só olho a mensagem. Quando eu vejo que não é algo que a pessoa realmente está precisando de uma resposta, eu não respondo, porque mano, dinheiro, tempo é dinheiro, né? Vocês entenderam. Então muita gente me pergunta, ah, esse aparelho vem NFC, aí eu tenho que ir lá dar uma pesquisada para ver, que às vezes há um detalhe que as pessoas não costumam falar no unboxing ou no review dos aparelhos. Então NFC, muita gente quer esse recurso. Então esse recurso aí não vem nem em um nem em outro. Então você vai ter falta aí do NFC no Mi A3 e no Redmi Note 7. Outro ponto que você não vai notar nenhuma diferença se pegar o Mi A3 ou o Redmi Note 7 é na questão do alto-falante, que particularmente é um recurso que eu sempre sou muito questionador, sabe? Eu prefiro um smartphone que tenha alto-falante estéreo, porque eu uso muito o aparelho, não no ônibus, não no metrô, mas em casa mesmo, quando eu estou sozinho. Eu uso muito o celular ali para tocar um vídeo, sabe? Ouvir um áudio ali enquanto eu estou fazendo algumas coisas. Então, em muitos casos, eu não gosto de usar o fone de ouvido, eu gosto desse recurso. E para usar esse recurso tem que ser um alto-falante estéreo, porque é muito melhor, muito superior, mais alto, e o áudio, a reprodução de áudio ali é mais fiel, sabe? Então no caso desses dois aparelhos aí, o Mi A3 e o Redmi Note 7, ele tem alto-falante mono, ou seja, apenas uma saída de som. Então provavelmente vai ser a mesma altura de reprodução de som, tanto em um quanto em outro. Pois bem, pessoal, para finalizar, respondendo todas as perguntas aí, as maiores dúvidas da Bianca Martins, que me fez, uma outra questão que eu não falei no início do vídeo, que eu deveria ter falado, que é com relação ao design e construção dos dois aparelhos, ambos vêm com proteção Gorilla Glass 5, tanto na traseira quanto na frontal. Então, eu já fiz alguns testes aqui com o Redmi Note 7, jogando ele no chão, sabe? Jogando água no aparelho. Então ele tem uma pequena certificação para impactos e resistência contra respinhos d'água, pessoal. Então, esses dois aparelhos têm a mesma resistência, têm a mesma tecnologia. O Mi A3 e o Redmi Note 7 têm o quê? A proteção Gorilla Glass 5 e também uma proteçãozinha lá, que eu esqueci o nome, estou colocando aqui na descrição do vídeo, que é para proteção contra respingos d'água, ou seja, em situações que você estiver ali na chuva, sabe? Cair aquelas gotas. Não para sumir, emergir o aparelho. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outra coisa, deixe aí nos comentários a sua sugestão sobre a compra do Mi A3 e o Redmi Note 7. Qual você escolheria? Bom, eu vou deixar o link aqui dos dois aparelhos, o link de compra da loja que eu recomendo, que é a Amazon Brasil. Muita gente vai começar a se questionar sobre qual comprar nos próximos dias, principalmente quando o Mi A3 começar a custar R$1.200, R$1.300, que vai bater mais de frente ali com o Redmi Note 7. Então, esse vídeo provavelmente vai sanar todas as suas dúvidas a respeito disso. Então, não esqueça de deixar o like para que mais pessoas possam alcançar essas informações que eu passei neste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.